Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de Minecraft e minigames junto com a minha mãe. Olá pessoal, tudo bem? E pessoal, hoje a gente, tá? A gente brincou de esconde de blocos. Foi muito divertido. Vocês vão ver as duas partidas que foi, foi muito legal. E se você gostar, deixe seu like, seu favorito, compartilhe nas redes sociais e se inscreva no canal, tá? Caso eu não seja inscrito. Então, bora para a diversão. Então, bora para a partida. Vai! Pessoal, está começando aqui. Eu lembro que eu escolhi a bancada de trabalho, tá? Porque eu sou trabalhadora. Entendeu? Eu não vou falar qual que eu escolhi, vai, que você quer me matar. Não, mãe. E também vai ser muito difícil eu te achar, tá? Será? Tenho certeza. Olha o que a gente faz. A gente fica aqui, né? Onde que eu me escondo? Ai, mãe, eu estou perdida. Eu não sei onde eu vou me esconder. Meu Deus, aqui tem o lugar das melancia, né? Cadê os lugares das crafting tables? Eu tenho que fazer alguma coisa para ficar invisível? Não, você tem que só esperar. Ah, tá. Teoricamente, eu estou invisível, então. Sei não, hein? Teoricamente, eu não sei onde me esconder. Eu escolhi qualquer lugar. Não, mas você tem que se camuflar junto com os seus blocos, mãe. Sim, não. Eu fui do lado de um bloco, mas está muito na cara quem for o matador. Você tem que escolher o bloco que você escolheu. Tem que chegar perto do bloco onde você escolheu. Sim, eu cheguei perto do bloco que eu escolhi. Não sei. Eu já tenho uma escolha de lugar. Mas é muito difícil escolher lugar aqui. Vamos ver se eu sobrevivo, hein? Ó, já tem cinco pessoas mortas. Cinco blocos que já era. Ai, até agora ninguém me achou. E eu quase fui em um bloco desses, tá? Você tem uma espada? Eu ganhei. Ah, tá. Só pra saber. Ah, isso ganha quando você virar matador, né? Ah, socorro! Estão indo atrás de você? Não! Vou morrer! Não! Eu estou vendo um Nick vindo aqui, correndo. Perto de mim. Ai, 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 ai. Ah! Não! Ah, me matou! Oi, mãe. Que bloco você era? Eu era o bloco refinado de madeira. Ah, sério? Sério. Eu estou trancada aqui ainda. Tá travando aqui pra mim? Tem que ficar pulando, é isso? Ah, mas eu lembro onde alguns se esconderam, hein? Eu estou travada! Ui! É. Tem que ir andando com calma. Ó, bate em tudo que vem, entende, mãe? Sim. Estou batendo. Em pote de flor, madeira refinada. Tem que olhar aquele bloco que está meio suspeito, assim, sabe? É, mas aquele lá que não está suspeito também. Hum. Eu lembro que tinha uma melancê por aqui, hein? Uma melancê. Tem uma obsidian aqui muito suspeita. Olha, dona obsidian foi embora. Também? Ô, mãe, você acha que eu não vou ver uma obsidian? Ah, achei você! Volta aqui! Eu não. Ah! Seu vaso de flor! Era um vaso? É. Sem flor, no caso? Sim. É porque vaso com flor não dá. Olha aqui, alguma madeira podia ter escondido aqui. Madeira refinada. Podia ser você, hein, mãe? Falta só quatro pessoas. Eu masei uma, pelo menos. Meu dia já está contado. Quem será? Quem será que está escondido? Essa questão, filho. Tinha bigórnia também, não tinha? Acho que sim. Jukebox. Eu estou batendo tudo que eu vejo. Ah, eu também. Agora, mãe, que eu descobri uma coisa. Tem que bater no chão também, sabia? Sério? Você viu que o chão é de madeira refinada? Nossa, eu devia ter ficado no chão. Não, é que eu vi um buraquinho que alguém, tá? Se fosse tipo você, você podia ter se escondido lá. Que era um buraquinho no chão. Falta três pessoas ainda. Nossa, e cadê? Estou batendo tudo que eu estou vendo aqui. Nossa, eu também. Não, e o meu problema, eu não sabia onde me esconder. Tá? Só duas pessoas faltam. Nossa, entrei numa sala lotada de melancia. É, então, aí eu achei uma obsidian, sabia? Que era um player. Eu acho que ele pensou assim, ninguém vai me encontrar aqui, né? Mas tipo, estava na muito, né, cara? Ué, acabou? Acho que acabou a partida. Acabou! Ó, que pena que ele não diz, né? Quem que ganhou. Como é que faz pra saber se era quem ganhou? É verdade. Tem que ficar atento, né? É verdade. Tá. Então, pessoal, bora pra próxima partida. Opa! Vai! Pessoal, a gente já pode escolher o bloco, tá? Agora eu vou ser madeira refinada. Pode contar, mãe. Sim, eu sou madeira refinada também. De novo? De novo, aham. Se for o mesmo mapa, ó, GG pra mim. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, eu sou pecadora. Não! Sério? Ai, eu contei que eu sou madeira refinada. Não acredito. Não! Não me mata, Ju. Não se preocupa. Não se preocupa. Eu tô vendo todo mundo se esconder. Sério? Você me viu? Não sei. Eu vi um bloco de madeira refinada. Ah, mas pode ser vários. Olha, eu tentei me camuflar. Voltei. Já matei. Já matei. Sério? Ai, meu Deus. Que medo. Quero ficar viva dessa vez, galera. Já era. Júlia matadora. Júlia matadora vai matar todo mundo. Ó, ó, ó. Ai, gente. Como eu sou maldosa. É, que que é isso? É festa de bloco. Cadê o bloco refinado? Até agora só foram três, hein? Eu fui um deles que matei. Mas ainda tem vinte escondidos. Ei, epa, 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 epa. Sai fora. Ó, tô matando bastante, hein? Bastante? Matou dois? Ei, epa, 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 epa. Não, mãe. Matei bastante mesmo. Ei, volta aqui, pote de flor. Quem disse que era pra você ter uma florzinha na sua cabeça? Ah! Matei! Acho que você tá tentando matar algo que não é uma pessoa. Não? Imagina, mãe. Tá pulando. Será? Tá pulando, tá correndo de mim? Não é uma pessoa, tem certeza? Não sei, não é. Cadê você que eu vi você escondendo, hein? Você me viu? Hã? Você me viu escondendo? Não, tô falando que eu vi o potinho de flor escondendo. Ah, entendi. Vai, vai, que tem dezesseis ainda escondidos, hein? Ah, te achei, senhor pote! Oh, o pote é indestrutível? Matei ele também. Ó, falta catorze. Ai, meu Deus, Toma, olha que eu fico viva. Por que não é uma melancinha? Galera, eu tô muito escondida. Eu assim acredito, né? Eu espero. Que ninguém te acha, mãe? É tipo, alguém te acha, né? Ah, não, 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 menino, não, menino. Corre, corre, corre. Não, ele me matou. Ih, mãe. Seu malvado, como que você foi me achar? Ué, ele foi batendo em tudo. Não, agora eu tenho que matar também o resto. Partiu. Nossa, eu matei bastante pessoa, tá? É? Ah, ele matou. Ah, ele matou. Vamos subir aqui, ó. Parece que tem pessoa que tem. Nossa, eu tinha visto um monte de blocos se escondendo. Sério? Eu tinha visto quase todo mundo me escondendo. Era muito certo. Ah! Mãe, bate em vaso de flor também. Tô batendo. Ó, tem oito ainda escondido. Ah, da próxima vez eu tenho que esconder dentro do lugar, não ficar lá fora. Lá fora? Eu tava lá fora. Ah, o crafting table. Ai, o que você tá me batendo aí, fia? Ela. Ela morreu, né? Eu tô meio bugada, a impressão. Porque eu acho que o bloco saiu correndo. E aí, volta aqui, melão. Aê! Uhul! Matou? Pô, só tem três pessoas. Ih, sim, mãe. Eu matei. Ai, mãe. Eu acho que eles vão ganhar. Ah, falta 43... 41 segundos. Bate no chão também. Eu tô batendo. Nossa, eu não achei ninguém. Eu achei um monte. Você vai ver no vídeo. Tanto que acho que é bonito, eu acho. Uh! Ih, 19 segundos. E só tem... Ah! Ó, tem dois ainda. Eles vão ganhar. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Ih, ganharam. Ô, louco! Vocês são fera, hein, galera? Nossa, eu matei dez pessoas, mãe. Sério? Não apareceu dez kills. Ah! Não. Ai! Que maneiro! Bati alguém que deu hit, né? Tá. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostar, deixe seu like, seu favorito. Não esquece de ir nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, pessoal!